Oi gente, eu sou a Cíntia, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou mostrar aqui o que a gente está aprontando aqui na cozinha. São doces, mas vai ter aí no final a receitinha do brigadeiro de nós. E a gente está também fazendo as caixinhas, o docinho. Estou aqui com a Gabi na cozinha fazendo o docinho. Eu vou mostrar aqui para vocês. Estão abrindo agora a forminha e vamos enrolar os docinhos que a gente já fez as caixinhas para poder dar aqui para os vizinhos no calendário do advento. Então vamos lá passar esse dia aqui comigo. Boa noite! Sumi do dia inteiro porque estamos na fantástica fábrica de chocolate aqui. Olha essa bagunça, gente. Hoje é dia de fazer aqui do calendário do advento. Hoje é dia de preparar presentes à mão. Então a gente está preparando aqui caixinhas. Eu vou mostrar para vocês para poder fazer brigadeiros para dar de lembrancinha. E as caixinhas são assim, vai ter essa peça aqui que vai encaixar o bombom e a tampinha aqui. E vai ter uma estrela aqui também para dar bombom para os nossos vizinhos que é dia 21 do calendário do advento. E para começar aqui a fazer o doce, a gente vai separar aproximadamente 150 gramas de nozes e vamos separar algumas aí inteiras que é o que vai ser usado para decorar o docinho. E aí agora é só triturar o que sobrou. Se você não tiver um triturador, você pode também colocar as nozes num saco plástico e bater com soquetes até elas ficarem trituradas e depois usar normalmente. Também dá muito certo. Agora depois de tudo triturado, vamos montar aqui a massa. Reparem como ficou na caminha. Eu sempre misturo fora do fogo antes e aí vocês vão precisar de uma colher de manteiga, margarina, uma lata de leite condensado e as nozes trituradas. Então eu sempre bato aí fora. Mistura bastante antes de levar ao fogo. Eu deixei sobrar um pouquinho, tá? Que é onde a gente vai passar o doce depois de enrolado. Para ficar todo gostosinho, gente. Fica muito bom. E aí mistura bastante para poder dissolver essa manteiga. Quando está calor é melhor, né? E vamos levar ao fogo, mexendo sem parar. Demora aproximadamente uns 15 minutos. Mexendo sem parar, com o fogo baixo. Para poder não queimar e não perder o ponto. E aí aqui eu deixei acelerado. Para poder vocês irem vendo como ele vai ficando, como ele vai fervendo e como ele vai pegando o ponto. O ponto ideal é quando está soltando da panela. Olha, começou a soltar. E agora já está soltando da panela. Já pode apagar o fogo. Depois que apaga o fogo, gente, dá uma misturada, dá uma batida nele. E é só colocar em um prato frio. E deixar esfriar para poder enrolar. O docinho só deve ser enrolado frio. E aqui nós fizemos três tipos de doce, de nozes, o beijinho e o brigadeiro famoso, que a gente ama. Gente, uma dica que eu peguei com uma pessoa que faz doce para vender, é calçar luvas de silicone. Então vamos ver se funciona. Qual o tamanho é esse aqui? Ela disse que com a luva de silicone não gruda. Realmente é bem bacana. E aí a gente joga aqui um pouquinho. O seu está muito grande. Você quer fazer algo grande? Não, o meu está grande não. O meu está ótimo. Vou fazer assim. Aqui, olha. Tá, o seu também está bom. Gente, parece muito bom isso aqui. Eu vou provar. Vou fazer o menorzinho para mim para provar. Então enrola que eu vou... A gente vai montar uma linha de produção aqui. Não estou achando nada de especial essa luva não. Está agarrando igual. Só que não está agarrando nessa mão. Está agarrando na luva. Eu não sei se ela colocava alguma coisa aqui para não agarrar. Mas pelo menos não dá aquela sensação na nossa mão, né? Também fica bem mais higiênico, né, gente? Olha como ficou bonito, gente, o doce de nós. Quem gosta? Brigadeiro, né? Brigadeiro gourmet de nós. Beijinho. Ainda falta colocar aqui uma... Um cravo. Vou ver se eu tenho aqui. Eu acho que não. E aqui a gente vai enrolar os outros. Gabriela ali enrolando. Prontinho. Todas as caixas com doce. Maravilha. E como não podia faltar, né? Vou provar aqui. Uma delícia, a saudade. Gostinho do Brasil. Você chegou aqui até agora? Deixa um docinho aí para mim de emoji. Eu vou saber que você me acompanhou até esse momento do vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.